Olha só, Curitiba registra um acidente de trânsito por hora. O número preocupa porque depois de dois anos em queda, voltou a aumentar. Sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo aqui de Curitiba com a repórter Juliane Cuiava. Muito boa noite pra você, Juli. Só no primeiro semestre desse ano, mais de 50 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Aqui na capital é muita gente, hein, Juli? Olá, Alessandra. Boa noite pra você. Boa noite pra quem acompanha o RIC Notícias. Pois é, esse número realmente preocupa bastante. No total, nesse primeiro semestre, foram 51 pessoas que morreram vítimas de acidentes de trânsito aqui em Curitiba. Em 2015 e 2016, esse número de acidentes aqui na capital havia caído. Havia registrado, então, uma redução, coisa que não correspondeu agora em 2018. Segundo dados aí do Corpo de Bombeiros, no primeiro semestre deste ano, foram 5 mil ocorrências. O número é quase 4% acima do registrado no mesmo período de 2017. E as principais causas são, de novo, o excesso de velocidade e também a falta de atenção de motoristas e pedestres. Nessa madrugada, dois acidentes aconteceram e a nossa equipe acompanhou. Um dos acidentes foi no bairro Portão. O motorista, de 60 anos, perdeu o controle e acabou batendo em uma árvore. Por sorte, ele só teve ferimentos leves. Agora, no centro da capital, nessa madrugada, teve um acidente com óbito. O motorista não resistiu aos ferimentos. Ele teria, então, atravessado uma via rápida e atingido um ônibus. O repórter Maurício Freire fez uma reportagem trazendo todos esses dados e a gente acompanha agora. No primeiro semestre deste ano, Curitiba registrou, em média, 24 acidentes por dia. O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 5 mil ocorrências, quase 4% mais que no mesmo período do ano passado. 51 pessoas morreram. Os trechos urbanos de rodovias que cortam a capital estão entre os mais perigosos. 35% dos acidentes registrados em Curitiba acontecem nessas rodovias. Sem os dados de rodovias, Curitiba teve uma redução nos acidentes, o que não deixou de fazer vítimas. Foram 3.308 ocorrências, como a deste motorista, na madrugada desta quarta. Ele perdeu o controle do carro e bateu numa árvore no bairro Portão. O homem de 60 anos teve ferimentos leves. Em 2018, as mortes também diminuíram no primeiro semestre. Foram 34, 5 a menos que no mesmo período do ano passado. O que não muda a realidade de acidentes como este, também na madrugada desta quarta. O motorista teria cruzado a preferencial e atingiu a lateral de um ônibus. Foi no centro de Curitiba. Ele morreu na hora. Esta estudante, que passava pelo local na hora, ficou em choque, porque nada pôde fazer para ajudar o motorista. Eu tentei ajudar, eu entrei pela porta dos fundos e ele estava com batimento cardíaco. No início, ele estava com batimento cardíaco normal. Logo depois, ele veio ao óbito e eu estou me sentindo muito mal por não ter feito nada, por ter salvado a vida dele. Segundo a tenente do BPTRAN, tanto faz-se nas rodovias urbanas ou nas ruas da cidade. O motivo dos acidentes não muda. Dentre os maiores ali está a questão do excesso de velocidade, a própria desatenção não só por parte dos motoristas, mas também por parte dos pedestres e acabam se expondo a sérios riscos.